Olá pessoal, eu vim fazer esse vídeo para as pessoas que estão precisando de ideias, de caixas de presente Então eu vou fazer essa caixa, depois vou fazer a flor para colocar na caixa Porque as vezes a pessoa está precisando, essa caixa aqui não é só para Natal As vezes está precisando para aniversário, para dar um ninho com a professora E a caixa de presente, ela faz muita diferença E se for comprar uma caixa de presente, com presente vai sair caro As vezes a pessoa não está com condições de comprar caixas caríssimas Eu vou dar uma ideia aqui para vocês E depois essa ideia vai passar para muitas coisas, né? Porque aí vocês podem colocar com flores de cetim Tem muitas pessoas que fazem flores bonitas em casa Ou tem, compra arranjos e tira as flores Eu vou ensinar aqui para vocês Espera aí Aqui eu pego essa fita Para dar acabamento melhor Aí, olha, é facinho, bem facinho de fazer Basta ter um pouquinho de paciência Vai dar tudo certo Olha para ver como que é facinho, facinho Esse aqui eu ia colocar com fita Mas esse tipo de papel não estava dando certo de jeito nenhum Aí eu vou fazer com a cola quente Mas quem tem colas boas em casa Pode fazer com outros tipos de cola Porque às vezes tem outros tipos de Outros tipos de colas diferentes Aí dá tudo certo E eu é porque não estou tendo Como é facinho de fazer Aí a fita, quando for dar presente Que não seja assim o Natal Às vezes é uma fita azul clara Coloca as flores também Azul clara, o rosa, o vermelha Vou ensinar a fazer Assim, suponhamos Essa flor aqui, olha Depois eu vou ensinar Fazer as etiquetas Vou ensinar a fazer Essa flor que é bem facinha, olha Corta aqui um pedacinho Aqui Bem pouquinho Vou fazer a flor do Natal Bem pouquinho Essa cola, ela fica soltando os fios Depois desses fios Que fica assim, é só tirar Ó, esses fios assim, ó É só tirar Aí depois Faz aqui assim, olha Pouquinha coisa Só pra Ó E artesanato, gente É paciência Vocês querem organizar uma árvore de Natal Fica bem bonito Fica bem bonito E as caixas Vocês podem dar de presente Pra sogra Faz uma caixa bem bonita Pra professora Eu tenho certeza que a professora Vai agradecer Porque afinal é a segunda mãe, né gente Acho que tá aí Acho que tá aí A sogra Olha esses fiozinhos Ó, agora Coloca aqui Às vezes Tem uma árvore em casa Da pobrezinha É só fazer qualquer coisinha Vai na loja Compra feltro É bem baratinho Ó, coloca Assim sempre Ó Aqui assim No meio No meio Eu vou fazer Esse vídeo Tem uns papai noel Também pra mim fazer Porque Eu tô precisando De terminar uns sapatos Que daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Que eu tô fazendo Ainda quero ver Se a semana que vem Eu faço Os vídeos Dos sapatos Eu tô Que tem uns sapatos Aqui pra noiva Eu tô procurando Ver outros Modelos Diferentes Cadê o Cadê o Tá faltando Outro Aqui Mas eu vou pegar Aqui Deixa eu fazer Vou fazer Outro Aqui Deixa eu fazer Outro Mas Eu comprei Trinta centímetros Mais ou menos Porque eles São largos Dá pra fazer Bastante coisa Aí comprei Um pouquinho Verde Vermelho Amarelo Amarelo Ai outra coisa Isso aqui depende A criatividade Vocês vão criando Às vezes vocês não tem Uma coisa Mas tem outra Tem uns botão lindo Tava aqui Aí eu não vi Aí ó Já coloquei Agora O botão Depende de vocês Vou colocar uma tela Outra coisa Se vocês também Quiser Esse negócio Aqui assim Olha Colocar Também fica lindo Vou fazer Nenhuma Pra vocês Terem Uma Ideia Pra ficar Mais luxuoso Deixa eu ver Aqui Até onde Eu devo Cortar Aí chega O dia Do amigo Secreto Aí as pessoas Vão ver As caixas De vocês Sempre Eu vou Colocar Caixas Diferente Depois Se vocês Gostaram Do vídeo Vocês Pode Mandar Falar Pra mim O que vocês Querem Que eu Faça Pra ver Se vocês Gostou Olha Pra ver Já fica Diferente Aí eu vou Pegar um pouquinho Aqui a cola Vou sujar Tudo aqui Viu gente Mas O importante É que vocês Fiquem satisfeitas Com a ideia Vou mostrar O sapato Pra vocês Eu tenho Certeza Que vocês Têm Um sapato De gibi Que a hora Que vocês Foram A festa Vocês Vai surpreender As pessoas As pessoas Vão Nossa Onde ela Encontrou Esse sapato Gente De gibi Olha Aqui Esse Gricker Aqui É baratinho Isso aqui Eu paguei Um real Ó Pode ser Dessa cor Pode ser Amarelo A cor Que vocês Achar Que vocês Devem Colocar Aí depende Muito De vocês É que depois Ainda está faltando Ainda Colar Aqui Ainda Porque tem que Esperar um pouquinho Que a cola Ainda não Se depois Vocês Gostou Desse Vídeo Dá um Joinha Para ajudar No meu Canal Aí Já coloquei Aqui Vocês Vocês Podem Colocar Uma flor Dessa Outra flor Dessa Aí a criatividade Vai muito De vocês Folha Flor Eu vou Colocando Depois Eu vou ensinar Para vocês Fazer Um Tem sininho Tenho Certeza Que no domingo Dá para vocês Fazer Bastante Coisa Aí vocês Vai Colocando Assim Para ver O que Vocês Devem Fazer Se Vocês Devem Colocar O sininho Outra coisa Tanto faz Eu colocar Essa Entiqueta Aqui Eu vou Ensinar Também Vocês Fazer Colocar Também Um Vou Já Colocando Aqui Porque Isso aqui Gente A criatividade É de Vocês Às vezes Vocês Querem Um lado Do Outro No Meio E Outra coisa E Artesanato Cada Pessoa Faz De um Jeito Diferente Ah Outra coisa Eu Comprei Esse Papel Dessa Cor Para ele Ser Mais um Pouquinho Rústico Mas Vocês Não Precisa Tem Variedade De Papel Lindo Tem Papai Noel Tem Mais Bola De Natal Ixi Tem Muita 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 Coisa Que Vocês Podem Colocar Ó Essa Etiquetazinha Eu Que Fiz Eu Vou Ensinar Para Vocês Como Que É Facinha De Fazer Ó Fiz Essa Opa Fiz Essa Outra Aqui Também Uma Cartinha E Um Coração Fiz Essa Outra Porque O bonito Também É Vocês Fazer Do Mesmo Papel Do Saquinho De Presente Fica Mais Mais Chique E Se Vocês For Dar Presente Que Não Seja Ocasião Especial De Natal É Só Vocês Pegar E Fazer Às Vezes Vai Dar Um Presente Com Nossa Supondo Tima Maria Escreve Maria Escreve Um Poema Se Vocês Quiserem Aí Vai Da Criatividade De Vocês Eu Estou Com Um Pouquinho De Pressa Que Eu Quero Mostrar Mais Alto Para Vocês É Por Isso Que Não Estou Nem Podendo Ficar Muito Tempo E Gente Também Tem Eu Estou Começando Mexer Com Esses Negócios É A Primeira Vez Que Eu Estou Fazendo Ensinando Fazer E Eu Esses Dias Não Tive Passe Assim Porque Eu Estava Mexendo Com Sapato Não Não Tava Tempo Mas No Fim Vai Dar Tudo Certo Olha Aqui Olha Gente Como Que Ficou A Caixinha Ó Ó Vocês Vocês Viram Ó Aqui ó É Só Colocar A Cola Porque Não Deu Para Min Não Deu Para Min Fazer Com Outro Essa Daqui Ó Essa Que Como Eu Ensinei Já Como Faz A Caixinha Que Eu Faço Para Vocês Aprender Isso Aqui Ó Isso Aqui A Gente Ó Como Não É Todo Mundo Que Tem Carimbo Ninguém Vai Comprar Um Carimbo Para Fazer Isso Aqui Ó Não É Ó Ó Ó Né Aí Eu Pego E Eu Que Faço Carimbo Zinho Ó Deixa eu pegar Aqui A facinha Ó Eu Pego Vou Desenhar Uma Uma Árvorezinha Aqui Uma Batatinha Viu Gente Aí Ó Eu Peguei Uma Batatinha Para Fazer Não Precisa Sair Maravilhosa Não Pode Ser Assim Uma Ideia De Um De Uma Árvorezinha Aí Eu Vou Fazer Um Carimbo Zinho Aqui Mas Mas Esse Carimbo Vocês Podem Fazer De Coração A Criatividade De Vocês Como 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 Caixa É Rústica Não Precisa Design Bem Sofisticado Na Mas É Só Para Ter A Ideia Mesmo Da Árvorezinha Ah Pode Fazer Também Uma Bolinha Uma Bolinha Aqui Um Carimbo E Vocês Podem Colocar Fazer Bolinha Nas Caixas Também É Como Árvore Árvore De Natal Eu Adoro Gente Uma Gambiarra Aquela Árvorezinha Ali Ó Eu Que Fiz Peguei Uma Galha De Árvore Vocês Podem Pegar Em Terreno Baldio Em Qualquer Lugar Por Aí Fazer Eu Depois Eu Vou Ensinar Vocês Fazer As Flores Para Árvore Ó Olha Aqui Ó Gente Ó Como Que Ficou Ó Aí Eu Vou Pegar Cola Ó Vou Pegar Cola Vou Colocar Ó É É Bem Simplesinho Ó Eu Vou Ensinar Na Outra Na Nessa Caixa Aqui Ó Aí Ó Isso Aqui Ó Que Tá No Papel É Isso Aqui Ó Que Eu Fez Na Batatinha Vou Fazer Uma Aqui Ó Vou Fazer Outra Aqui Com a cola Atenais Mesmo Ó Aí Depois Vocês Dão Uma Ajeitadinha Mas Vocês Têm Um Pincelzinho Em Casa Dá Só Uma Ajeitadinha Aqui Assim Mais Ou Menos Pega O Grito Joga Em Cima Ajeitadinha Ajeitadinha Aí, ó, eu fiz aqui, ó, e coloquei aqui, ó, pode ficar meio rústico, porque é artesanato. E aí, como eu já fiz aquela flor ali, ó, eu fui colocando o laço, coloquei isso aqui, isso aqui, o que você estiver, vocês vão colocando. Aí, coloco a cola quente, e coloco na caixa. Ó, você viu? Ó, a etiqueta faz toda a diferença. Essa caixa aqui, ó, eu comprei esse negócio, eu comprei esse enfeite, depois eu passei, é, copiei um caderno. Coloco, ó, em cima, e põe um caderno e copiei, pra depois vocês fazerem em outro lugar. Aí, depois que eu fiz, às vezes eu quero aproveitar em outro lugar, olha, em outra caixinha, é isso aqui, ó. É só vocês pegarem na internet e copiei, e faz. Olha que caixinha, olha como que fica bonitinha. Foi o mesmo jeito que eu fiz nessa aqui. E depois, vocês pegam outra criatividade de caixa. Olha, esse daqui eu fiz pra colocar em outra, olha pra vocês verem. Tá vendo, gente? Olha. Às vezes o presente é grande, e depois eu vou fazer um vídeo com essa aqui, ó. Pode fazer com essa daqui, colocar as flores aqui, várias flores, arranjo. E depois, gente, eu vou, vou, tô terminando esse sapato aqui, olha. Isso aqui bem baratinho, depois eu vou falar pra vocês onde eu comprei. Paguei cinco reais nesse calçado, olha que lindo. Ainda vou colocar mais pedras, que é, é isso aqui, olha, que eu ainda vou terminar. Tem esse outro sapato aqui, olha, com gritter. Essa flor aqui, olha, por incrível que apareça, é de zíper, de calça. Quando for fazer caixas também pra presente, que não precisa aquele, esse tipo de flor, vocês podem, às vezes não tem dinheiro pra comprar na hora, assim, ou às vezes tá fechado no domingo, vocês acham zíper, e depois eu vou ensinar, quando eu estiver ensinando esse sapato, vou ensinar a fazer a flor de cetim, ou de zíper. Tem outro tipo de flor também, de zíper, olha. Diferente também, tem esse outro tipo de sapato aqui, olha, gente, de jibi. Isso aqui só, às vezes vocês têm um sapato lá, encostado em casa, vocês abafam numa festa, olha que lindo, quem é que vai dizer que é um sapato de jibi. Gente, eu sou apaixonada por sapatos. Olha aqui, essa flor aqui também, eu vou ensinar vocês a fazer, gente, é de tecido. Olha só também, depois eu vou fazer o outro sapato, pra mostrar, mostrar pra vocês. Olha esse outro sapato. Se não tiver sapatos aí, se você não quiser modificar, tem sapatos aí nos brechó, que eles vendem bem baratinho, vale a pena fazer, eu vou criar vários tipos de sapatos, pra vocês, e pras festas, e pras baladas, e pra aniversário, sapato, esse daqui é um sapato pra noiva. Gente, eu vou ficando por aqui, e se vocês gostou do vídeo, se é do interesse de vocês aprender a fazer os sapatos, mais caixa, dá um joinha pra mim. Gente, compartilha esse vídeo com seus amigos, inscreva no canal, dá um joinha aí pra mim, e aperta o sininho aí, e escreve pra mim, diz pra mim o que vocês achou do vídeo. E eu estou ficando por aqui, e eu espero vocês também no próximo vídeo, e eu quero saber a ideia de vocês, qualquer coisa que vocês quiserem que eu faça, pode escrever pra mim, diz pra mim o que vocês gostou, não, e tchau pra vocês. Fique com Deus.